E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Arthur. Hoje a gente vai jogar a Tarde Breakout no Google. Como assim? Confere aí! Primeiro a gente vai no Google, daí aqui tem uma imagem, ó, daí a gente clica nele. Daí a gente clica aqui, daí a gente pesquisa nas imagens Atari Breakout. Copiem aí pessoal. Beleza. E depois? Isso. Mágica! Daí é só ir jogando? Aham! Legal, pra quem não conhece pessoal, o Atari é um videogame lançado na década de 70. A fabricante, né? Primeiro começou na década de 60 em Nova York. Passou por outros estados e teve uma grande febre, né? O Atari 2600 foi o primeiro grande jogo eletrônico, né? Depois, claro, tiveram os outros variantes do Atari, mas o primeiro foi 2600. E teve como grande jogo o Space Invaders. Quem não conhece, é aquele joguinho de navezinha. Em breve a gente pode até apresentar, se vocês tiverem interesse. No final da década de 80... Não, no início da década de 80, lá por 83, 84... O Atari já tava sofrendo um pouquinho, por quê? Porque não conseguia desenvolver mais jogos. Que merda, hein? A placa RAM de um Atari 2600 era cerca de 128 bits. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, ele era um 10%, 1% de 1 mega. Pra vocês terem uma noção. Ou seja, ele é um videogame inteiro com menos de 1 mega. Hoje, qualquer musiquinha MP3 é 4, 5 mega. Então, pra vocês terem noção, o videogame inteiro rodando esses joguinhos era muito fraco. Cada joguinho tinha no máximo 3, 4kbytes. Porque eles eram simplões assim. Tinha uma barra, a bolinha não era circular, que nem ele tá no joguinho aí. A referência da bolinha é do Google. Por quê? Porque como ele trabalhava com pixels muito brutos, né? Muito toscos, vamos dizer assim. Era uma bola quadrada que via... Aí no Google não. Aí já botaram uma bolinha, uma barrinha colorida. Porque demorou um pouco pra inserir as cores, vários tipos de cores. Ou era preto e branco, ou eram as cores só primárias. Pra quem não sabe as cores primárias, se eu não me engano, é amarelo, azul e vermelho, né? É verdade. O resto é cores secundárias e em diante. Então, pra vocês terem uma noção, o Google fez essa uma homenagem. Que nem ele já tinha feito anteriormente com o Pac-Man. Que aqui no canal tem o videozinho que a gente ensinava como é que jogava Pac-Man no Doodle do Google. No final sobrou só uma pecinha ali. Tá valente aquela pecinha. Será que caiu agora? Sim. Aí! Tem fase 2? Tem, só que... Ah, foi. Ah, tá. Ela vai com o tema do basquete. Que legal, as imagenzinhas viram os cubinhos que a bolinha vai destruindo. E é assim, pessoal. Lembrando, entrem no Google. Vão no Google Imagens. No Google Imagens procurem Atari Breakout. A palavra eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra ficar fácil de vocês localizarem. Certo? Não deixe de deixar o likezinho. Muito importante dar aquela força. O Arthur é fera, ó. Tá jogando. Que nem dá bola, já ganha uma fase. Rapidinho vai ganhar outra. Isso aí, como o canal se chama Retrogames BR, estavam trazendo o clássico pro canal de volta. Por quê? Porque isso aí foi nos primeiros jogos, literalmente, que eu joguei e que existiram. Claro, eu não sou tão velho que nem o Atari. Mas eu joguei, eu joguei no similar dele, que era o Dactar Game. Que tinha aqueles controles com uma alavanca, assim, bem legal mesmo, de jogar joguinho de nave. Porque parecia mesmo que tava no manche de uma nave, de um helicóptero. E tinha o botãozinho em cima e embaixo. Então era bem divertido. E tá aí uma lembrancinha que o Google fez pro Atari. Certo? Uhum. O que o pessoal tem que fazer pra gente trazer mais novidades pra eles? Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aí é muito importante, dá aquela força. Se você curtiu o vídeo, manda nos comentários. Baixa aí, da hora, traz mais coisas. Se você não gostou, manda assim. Ah, nada a ver, não traz mais. Bom, a gente vai fazer a vontade de todo mundo, né? É. Tentar agradar todo mundo. Se você gostou do nosso layout. Se eu tô falando muito alto, muito baixo, tá muito alto o som de fundo, tô falando muito rápido. O Arthur tá falando pouco, porque ele tá concentrado. Dê aquele feedback positivo. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, recomende o canal. A gente faz um trabalhinho bacana. Procura não trazer nada violento demais, né? Sempre tem uma violenciazinha, mas nada demais. Alguma coisa que as crianças possam jogar, brincar. Tudo sempre no sentido da brincadeira, certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. E tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri